Olá, Altarinos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem tá começando a ver o canal agora. Vamos pra mais uma tiragem do signo de Touro, pra quem tem só Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo. Se você é novo no canal, peço que, por gentileza, fique aí na sequência, que eu vou mostrar a explicação de como funcionam as tiragens aqui do canal, tá? Veja com muita atenção, pra você não ficar confuso durante a leitura, não entender direito, fala depois que tá confuso, tá bom? Então, se você entender bem de primeira, nas próximas vezes, pode passar essa parte direto pra tiragem, não precisa ver sempre, mas pelo menos uma vezinha, com muita atenção, é muito importante, tá bom? Então é isso, daqui a pouco eu volto. Então, gente, eu vou fazer, eu fiz esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como é que funcionam as tiragens. Vocês não precisam ver sempre, pelo menos uma vezinha eu peço que vejam. Vamos lá. Pegue somente o que fizer sentido na tiragem, o que não fizer sentido, você deixe de lado, tá? Às vezes a mensagem, ela não vai inteira pra você. Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio, às vezes só vai a parte do final. Então eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo, tá bom? Atiragem, às vezes, no início fica um pouco confusa. Por favor, persista, porque no início eu ainda tô arrumando as ideias ainda, porque eu tiro muitas cartas e isso é normal, tá? Então, por favor, sempre fique até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então se você tem uma certa pressa, tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube, pra você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos do mapa de vocês. Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, pra você saber quais signos que vocês têm nessas casas, você precisa fazer seu mapa astral. Aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo links pra você fazer o mapa astral de graça. Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet, não se sintam presos a isso. Vocês fazem o mapa astral, pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter e passam a acompanhar as tiragens desses signos também, que pode ter informação pra você nessas tiragens também, tá bom? Então, a tiragem, ela é temporal. Pra algumas pessoas, a situação que vai... a tiragem de hoje, a situação já aconteceu pra algumas pessoas, pra outras vai acontecer agora, pra outras só uma lá na frente, tá? Então, peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora. De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga só vai fazer sentido pra você agora ou vou ter mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada. Gente, tiragem espelhada, quando a tiragem é uma conexão sua. Uma pessoa conectada a você sai na sua. É muito comum mesmo, muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem. Então, por exemplo, se você tá lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser pra você. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é de Libra, mas sua conexão é de Peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de Peixes, pode sair na de Libra. É muito comum isso acontecer, tá? Gente, não se espantem. Por algum motivo, o universo quer que você saiba o que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem. É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar. Eu não falo de energia dos signos nas tiragens. Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Na tiragem, tipo assim, ah, a eremita tem energia de virgem. O carro tem energia de câncer. A estrela tem energia de aquário. Por quê? Porque eu tiro muita carta. Então, você vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso, porque isso não tem muito a ver, não. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou... Tem você aí. Aí você tá lidando com duas pessoas. Uma pessoa que tem o signo principal de Capricórnio. E outra pessoa que tem o signo principal em Libra. Mas a que tem o signo principal em Libra, tem Lua em Capricórnio. Aí você fica pensando que, de repente, se sair uma carta lá do signo de Terra, que a pessoa é a que tem o signo em Capricórnio. Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio. Que é um signo forte no mapa, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos lá assistir a tiragem, então. Então, gente, vamos lá pra tiragem de Touro pra essa semana. Lembrando que a tiragem é temporal. Pra algumas pessoas aconteceu, outras vão acontecer agora. E outras só lá na frente, tá bom? Vamos lá. Assim, eu confesso pra vocês que eu tava embaralhando o tarot, eu senti uma energia meio confusa, assim. Eu vou passar por cima do que eu vi, porque pode ser que mude um pouco o contexto. Mas eu acho que é uma pessoa que tá esperando alguma coisa. Alguém tá esperando uma resposta de alguém, esperando alguém falar com você, esperando uma comunicação, alguma mensagem, alguma oferta de trabalho, sei lá. Mas há uma impaciência nesse esperar. Mas eu senti meio confusa na hora que eu tava embaralhando, sabe? A pessoa da tiragem tá bem perturbada. E quando fica muito confuso, assim, muita informação que um tá batendo uma com a outra, costuma falar que a pessoa da tiragem tá muito perdida, tá muito confusa, tá muito desesperada. Aí eu não sei, por exemplo, se é uma conexão sua que você tá esperando você falar com essa pessoa, você não vai falar. Ou você tá esperando alguma comunicação, uma mensagem, uma oferta de emprego, alguém falar com você e você não tá aguentando mais esperar. Eu não sei. Quer fazer uma viagem, não aguenta mais esperar. Tá? A gente vai entender aí. Pode ser que mude o contexto, porque, ó, uma energia é muito confusa. Tá? Pode ser que mude o contexto. Então não se apegue, senão você tá procurando outro assunto. Olha só que tá no fundo. O que é o baralho? A carta da raposa, que é uma carta que fala de... de comprometimento. Pra mim, fala de comprometimento, a maioria das vezes, tá? Voltei aqui. Vamos embaralhar aqui. Gente, não repara essa sombra que tá fazendo, não, porque eu mudei o lugar que eu tô fazendo a tiragem por um tempo. Vamos ver se vai dar certo, mas tá dando sombra. Mas fazer o quê? Todos os baralhos e oráculos que eu uso, eu deixo na descrição, inclusive com o link, tá? A gente não precisa perguntar. Tentar entender aqui. Ó, a carta do escorpião, eu já tava querendo pular. Uma carta que costuma falar de irritação, pra mim. Uma coisa mal resolvida. A carta da hiena. A carta da hiena. A carta da ostra. Ó, gente, eu tava querendo pular a carta do peixe. A carta do peixe fala dessa... Esse nervosismo, essa inquietação. Não sei se alguém quer falar alguma coisa com alguém, tá sem graça. Gente, a carta do ovo cósmico. Carta do abutre. Ó, a carta do escorpião de novo aqui. É uma irritação. É uma pessoa que tá na escuridão aqui. É uma pessoa que tá quase explodindo. O que mais? Ai, cara, duas cartas juntas do dragão. Eu não queria duas cartas juntas, não. Eu quero uma carta só, Carol. Vai ficar muita informação. Só uma carta. A carta da cobre invertida com a carta do abutre. Nossa, eu tô sentindo uma pessoa extremamente triste aqui. Na escuridão mesmo. Essa energia do morcego com o abutre não é uma energia legal. Nesse contexto aqui. Eu tô sentindo uma pessoa... Tá um pouco depressiva. Gente, mas com crise de ansiedade. Não sei se o que vocês estão vivendo. Alguém tá com crise de ansiedade. A pessoa que não aguenta mais esperar. Eu não aguento mais esperar. Eu vou explodir. Eu vou tirar essas duas cartas aqui. Mas eu vou clarificar se é hiena. Que se é hiena... Olha só, gente. A energia é o seguinte. Essa pessoa que dá tiragem. Pode ser tanto você quanto a tua conexão. A pessoa que tá desesperada. Uma pessoa que tá triste. Tá na escuridão. Eu tô pegando uma energia até de alguém na depressão aqui. Quando sai essas duas cartas. Eu falo, meu bem, de muita escuridão. Porque tem algum objetivo de vida máximo. Que ela quer alcançar. Ela não aguenta mais esperar isso. Por exemplo. Eu tenho um projeto que eu quero dar início. Eu tô numa inquietação tanto pra dar início nesse projeto. Que é muito importante pra mim. Que eu tô me sentindo na escuridão. Um desespero aqui. Eu não aguento mais esperar. A carta da cobra fala dessa espera pra mim também. Mas meio invertido. E essa carta da Yenna tá me simbolizando. Que essa pessoa tá tentando não demonstrar isso pras pessoas que ela convive. Aqui, Júlia. Outra carta que fala de... É uma pessoa que tá muito sozinha. Ela tá convivendo com as pessoas no dia a dia dela. Mas é uma pessoa que tá desesperada. Tipo assim, essa situação é uma coisa que eu quero muito. É o meu objetivo de vida. E eu tô tendo que esconder o que eu quero. Não sei porque essa pessoa tá tendendo essa necessidade de esconder. Essa carta da Yenna aqui tá me simbolizando. Uma pessoa que não pode falar esse desejo que ela quer pras pessoas que ela tá convivendo. Eu não posso falar. Eu tô sentindo uma pessoa reclusa. Uma pessoa que não sai do quarto. Uma pessoa que não tá interagindo com ninguém. E quando vão perguntar pra ela o que que tá acontecendo. Ela fica com aquele sorrisinho amarelo. Eu não sei o que que vocês querem muito pra vocês aí. Mas eu não tô gostando dessa energia aqui. Uma pessoa até um pouco depressiva aqui. Se é uma pessoa que você tá lidando ou tá lidando... Não sei. Ou é você que... É... Procura uma ajuda. Por isso que no embaralhar, eu achei que tava muito confuso. A cabeça dessa pessoa tá muito perturbada. É como se fosse uma obsessão esse objetivo aqui. A carta do... Do corvo cósmico é o seu objetivo maior naquele momento. É como se fosse a carta do mundo... Parecido um pouco com a carta do mundo do tarô. Eu tenho aquele objetivo e eu quero... É o meu objetivo que vai fazer feliz. Aquela pessoa vai me fazer feliz. Aquele trabalho vai me fazer feliz. Eu tô numa ansiedade tão grande... Que eu tô na escuridão. Eu não consigo entreter com ninguém. Eu não consigo sair com ninguém. Eu não consigo fazer nada com ninguém. Eu fico trancada dentro do quarto. É essa energia que eu tô pegando aqui. A pessoa tá quase... Mas não é bem uma tristeza só. Há uma ansiedade. É diferente da tristeza. Pode estar triste também? Pode. Essa pessoa pode estar triste. Mas ela tá ansiosa. Tipo, eu não consigo dormir. Eu não consigo fazer nada. Eu só fico pensando nesse negócio que eu quero muito. Essa impaciência. Acorda na invertida do que a carta de espera. Na invertida eu não aguento mais... Eu não aguento mais esperar. Eu não sei se a pessoa dá tiragem... É que negócio. Ou pode estar esperando uma resposta de alguém. Um comunicado. Uma mensagem. Ou uma oferta de emprego. Eu não sei. Eu vou explodir aqui. Eu vou só clarificar... Essa carta da hiena aqui. Eu vou tirar essa aqui de baixo. Pra classificar essa carta da hiena. Se forem vocês aqui, gente... O cara quase pulou a carta do ovo dourado. Pode falar de sentimento. De amor. Pode ser uma questão de sentimento. Pode ser uma questão de relacionamento. Você tá esperando alguém falar com você. Essa pessoa não fala com você nunca. E você tá trancada dentro do quarto. Não tá interagindo com ninguém. Me fala essa carta do hiena aí. Ó, inverteu. Jesus Cristo. A carta... Gente, isso aqui não inverteu. Tá simbolizando um pavor. A carta do... A carta do coelho é uma carta que fala de medo. Não sei o que fazer. Tá tudo aterrado. De medo. De medo. Não inverteu. Tá simbolizando um pavor dessa pessoa. Ainda tem que ficar disfarçando pras pessoas que ela tá lidando. Que tá tudo bem. Nossa, gente. Eu ouvi um barulho. Parece um carro derrapando aqui na rua. A carta do camelo. Pode ter algum envolvimento com viagem. Pode ter algum envolvimento com viagem. A gente vai entender melhor agora. Mas essa pessoa tá perturbadíssima. De novo, se forem vocês aqui, não hesitem em procurar uma ajuda, tá? Porque eu não gostei muito dessa energia, não. Um desespero. Aí eu não sei porque que ela tem que fazer... Forçar a ficar com esse sorriso amarelo. Ela não quer desagradar as pessoas que ela tá lidando? Eu não sei. Eu vou tirar esse oráculo aqui. Que é o mensagens do seu guia espiritual animal. Uma carta que também tem energia dos animais, tá? Pode ser que a tiragem, gente, no início fique um pouquinho confusa. Não desista. Não sai daí. Porque você pode perder informações importantes. Porque depois vai fazer sentido. Às vezes vem um monte de informação importante no meio da tiragem. No meio pro final, você vai perder. Tá? Se eu focar num assunto que de repente é romance, nem pra todo mundo vai ser romance não, tá? Pra você pode ser outra coisa. É, gente. Essa carta tá falando exatamente isso. Uma pessoa que tá recusa. Pega um tempo para ouvir com compaixão todos aqueles que você ama. Especialmente seus membros da família. Uma pessoa que não... Essa pessoa tá com depressão, cara. Na escuridão. A carta do abuto com a carta do morcego. Acabei que eu nem expliquei direito. Fala dessa escuridão pra mim nesse contexto aqui, tá? Essas duas cartas não falam disso. Muito preto aqui. Tá vendo? Muita escuridão. Pega um tempo para ouvir com compaixão todos aqueles que você ama. Principalmente seus membros da sua família. Uma pessoa que não tá interagindo nem com as pessoas da própria família. Pode ser uma pessoa que você esteja lidando que esteja com depressão aí, tá? Carta do gorila. Expresse você mesma através do ritmo e movimentação e dança. Se expresse. E é uma pessoa que guarda tudo pra ela. Ela guarda. Ela não fala o que ela tá sentindo. Pode ser uma pessoa que tá aí lidando com você e você... A pessoa te trata bem. Conversa com você normal, mas por dentro ela tá... Corroendo aqui. Eu não sei quem possa ser. Pode ser você mesma aqui. Rainha de copas. Rainha do amor. Tentar entender isso aí. Tá aí. Rainha de copas. Rainha de copas. Eu não sei se é uma pessoa externa. Rainha de copas. Pagem de paus. Eu acho que é um mensageiro. Eu não sei se você tá esperando alguma mensagem dessa rainha de copas. Pode ser um homem, tá? Uma pessoa que você ama muito. Ah, o que mais? Três de paus. Três de paus. Que é uma carta que fala... É a hora de agir. Não precisa dar uma energia de uma pessoa que não fugir. Sabe? Sei lá. Tá meio confuso ainda. A cabeça, se a pessoa tá confusa, a tiara tá meio confusa ainda. Cinco de copas, gente. A carta da lamentação, de tristeza. É uma pessoa que tá querendo fugir. Quero fugir daqui. Eu não quero mais lidar com essas pessoas que eu tô. Eu tô depressiva. Eu tô sentindo que você não quer lidar com as pessoas que você tá mais. Tem uma outra pessoa que você quer conectar e não pode? A tristeza que dois de ouro... Dois de ouro é uma carta que faz de você ficar fazendo o maior malabarismo na situação que você tá. Quero fugir. Essa carta que três de paus tá se colocando alguém querendo fugir. Pagem de copas. Mensageiro do amor caiu aqui. O mago. Carta do mago. Rainha de ouros. O que que essa rainha de copas tá aí? Ai. O que que essa rainha de copas tá aí? Nossa. A gente vê invertido. Quatro de copas invertido. Carta de copas é uma carta de satisfação emocional. Quer dizer, tem muita emoção aqui já, né? Duas cartas de copas. Eu tô sentindo que uma pessoa também tá cansada de fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Quatro de copas também pode simbolizar que eu... Sair dessa energia de insatisfação emocional. Alguém tá lamentando uma copa que perdeu. Pode ser uma questão de romance aqui. Alguém quer que alguém volte pra sua vida. Vamos dizer que seja você. Que você quer que alguém volte pra tua vida. Quatro de copas pode simbolizar... Essa oportunidade que eu perdi no passado, volte pra mim. Volte pra mim. Em questão do amor. De amor. Sete de espadas. Seis de pau. Três de pau, Estarão. Vê como é que essa pessoa tá confusa? Tá toda perturbada. Não tá bem. Essa pessoa não tá bem, não. O imperador... Eu tenho vontade de fugir. Eu tenho vontade de pegar as regras da minha vida e ir embora desse lugar. Eu não sei o que que tá acontecendo aí. Sabe? Essa pessoa não tá podendo ter o controle da própria vida. Vamos lá. O Rafael não tá entendendo nada. O que que tá acontecendo? A energia que eu tô sentindo aqui é uma pessoa que não quer matar na situação que tá. Eu não sei o que que é. O que ela quer de vida... Ela tem um propósito de vida. Ela tem alguma coisa que ela quer muito. Não é a situação que ela tá. Por algum motivo ela tem que ficar... E tipo assim, se for uma questão de relacionamento, por exemplo... Por que que eu tô falando muito... A maioria de vocês eu acho que é relacionamento. Porque eu tô sentindo uma energia... A hiena é uma carta que fala de uma pessoa sempre fingindo que tá tudo bem. Fazer aquele sorrisinho amarelo. Brincando e tal. Mas ela não tá bem. Então, essa necessidade de mostrar que está bem... É porque tem gente que ela precisa fazer isso. Que está ao redor dela. Porque a situação que eu tô com essas pessoas não é a situação que eu quero. Como saiu muita copa aqui. Já duas cartas de copa. Ainda mais rainha de copa. Muitas de vocês pode ser uma questão de relacionamento amoroso. Mas pode ser um trabalho que você não aguenta mais conviver com as pessoas que você tá. Eu quero fugir daqui. Eu tô na escuridão. Tô na escuridão. A pessoa... Se for uma questão de... Ah, tô morando com a pessoa que não tem nada a ver comigo. Não sei o que. A pessoa não sai nem do quarto. Fico no quarto o dia inteiro. Fico no WhatsApp o dia inteiro. Não tô interagindo com ninguém. Essa pessoa não tá interagindo com ninguém. Por algum motivo eu não sei por que ela tem que estar nessa situação aí. Imperador tá me simbolizando que ela... Junto com essa carta de três de pausa aqui. Eu quero fugir daqui. Eu quero pegar de resto da minha vida e ir embora desse lugar. Eu não aguento mais de ver isso aqui. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Se a pessoa continuar nessa situação, essa pessoa vai cair em depressão, gente. Isso aqui tá muito... Se for uma pessoa que você conhece, toma cuidado. Rei de ouros. Ou pode ser que ela seja um pai de família, ele ou ela é um pai de família, uma mãe de família. E tem obrigações. E só tá nessa situação por obrigações. Porque amor não tem mais nenhum aqui. Nenhum. Há um desespero pra meter o pé disso. Eu não aguento mais esperar. Essa pessoa não aguenta mais. Tipo, eu não aguento mais. Foi exatamente o que eu falei quando eu tava varando o tarot. Essa energia eu falei. Que uma pessoa não tava aguentando mais esperar. Essa carta da... Ó, cinco de pausa aqui tá simbolizando esse conflito interno. O mago. Nove de espada. Cada preocupação extrema. Tem gente que não tá nem dormindo. Ó a cara de desespero desse rapaz aqui. Tá sim, não sei se dá pra ver. Deixa eu ver se foca aí. A cara de desespero do menino. Eu quero fugir desse outro. Eu tô pegando essa energia dessa pessoa. Eu quero fugir daqui. Eu não aguento mais lidar com essas pessoas. Eu não aguento mais viver aqui. É como se essa pessoa estivesse em torno de várias pessoas. Mas ela fica sozinha o tempo todo. Se tranca no quarto. Pode ser um filho seu, gente. Se você perceber que tem um filho seu. Uma mãe. Trancada dentro do quarto o dia inteiro. Final de semana. Não quer sair. Tome muito cuidado. Pode ser. Pode. Roda da fortuna. Roda da fortuna pode simbolizar esse desejo. De que coisas boas venham pra minha vida. Porque a situação que a pessoa tá não é legal. Vamos ver com um baralhinho aqui. Três de pausa. Três de pausa é a carta que fala. Já sei o que eu quero. Eu tô olhando pro horizonte. Não sei se dá pra ver. Tô olhando pro horizonte. Aquilo que tá no horizonte é o que eu quero. Esse ovo cósmico aqui. Aí pode ser uma pessoa. Porque vê esse quarto de copas com a rainha de copas. Me começa com essa rainha de copas aí. O quarto de copas. Ó a temperança querendo pular. Temperança fala de cura. De equilíbrio. De paz. Que que essa rainha de copas tá com quatro de copas invertido? Inverteu. A morte invertida também. Gente. Olha. Eu tô sentindo aqui pra maioria de vocês uma questão de romance. O que que eu posso dizer? Gente. Alguém quer que alguém volte pra sua vida. A morte invertida pode simbolizar. Eu não quero que uma situação morra. Eu não quero perder essa rainha de copas. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero que ela volte pra mim. O que que eu posso dizer? Gente. Pode ser uma amiga. Um amigo. Você pode ter brigado com essa pessoa. Mas muito de vocês é uma questão de romance. Eu posso dizer. Duas cartas invertidas que pode falar de pessoas voltando. Dois de ouro. Uma pessoa equilibrando-se. Equilibrando-se. Fazendo um malabarismo aí. A torre. O que que é o quarto de copas invertido com a morte invertida? Vamos dizer que essa pessoa da tiragem seja a sua conexão. Seja a tiragem da sua conexão aqui. Deixa eu ajeitar o microfone. Eu não sei por que motivo vocês se separaram. Vocês não estão juntos. Mas essa pessoa tá... Eu fico o dia inteiro te olhando. Olhando se você tá no WhatsApp online. É uma pessoa que não sai do quarto. Não tá querendo sair. Fica em casa o dia inteiro. Se ela tem filhos ou filhas... Ela não tá cuidando nem dos filhos direitos. Isso é muito triste, cara. Oito de paus invertido. Oito de paus invertido. Tipo assim. Eu quero essa pessoa pra ontem. Eu não aguento mais esperar. Oito de paus é carta... Eu não aguento. Gente. Eu quero pra ontem. Te quero pra ontem. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não sei se você cortou a relação com essa pessoa. Eu vou considerar que pra maioria de vocês é um relacionamento amoroso. Mas pode ser uma amizade, uma pessoa da tua família. Até um filho, né? Infelizmente, se for. Um pai. O imperador tem energia muito de pai também. Pode ser um pai. Pais de ouros. O início de algo sólido. Se for um relacionamento, essa pessoa não vê a hora de te oferecer um relacionamento sólido. Ela tá lidando com pessoas... Eu tô sentindo que são pessoas que tão impedindo isso. É como se ao mesmo tempo ela não quisesse bater de frente com essas pessoas. Então, o que ela faz? Ela fica trancada dentro do quarto. Ela fica... Não interage com ninguém. Aqui, gente, pode ser também... Aí, vocês aqui... Aí, pode ser outra coisa. Pode ser uma pessoa que você tá lidando. Não uma questão namorosa. Ligada a você que pode estar meio depressivo. Pra vocês prestarem atenção. Uma pessoa que não tá interagindo com ninguém direito. E quando você encontra com essa pessoa, ela finge que tá tudo bem. Ou então pode ser você aqui. Tá? Eu vou considerar... De novo. Que é uma coisa de relacionamento. Que é uma pessoa que não vê a hora de se conectar com você. Porque tinha saído a Rainha de Copos com o Pato de Copas invertido. Quanto é mais com a morte invertida. Mas você pega como fizer sentido pra tua vida. Tá? É só apenas uma pessoa que tá triste por algum motivo que tem a ver com uma espera. Se forem vocês aqui, é uma... Não sei se é uma oferta de emprego. Você tá querendo viajar pra um lugar. Tá esperando uma comunicação de intercâmbio. Sei lá. E tá te desesperando. Vamos considerar que é romance, tá? Que pra maioria vai ser mesmo com essa Rainha de Copos. Quatro de Copas e a Morte invertida. Imperador com três de paus. Ó, o diabo tava querendo aparecer aqui. Gente, o nome de espada querendo virar. Carta do desespero. A torre. Gente, a torre tá me simbolizando essa pessoa. Ela tá tão desesperada que ela tá... Pensando em meter o F-O-D-A-S-E. Entendeu? F-O-D-A-S-E. Literalmente. Se for uma pessoa... Simplesmente uma pessoa querida aí que você... Que pode estar depressiva. Espero que não. Espero que não ressurra a maioria, né? Nesse... Nesse contexto. Que tá depressivo... Olha, gente. Isso aqui pode simbolizar uma coisa que não é muito legal. Que eu não vou falar aqui no vídeo. Mas vocês podem imaginar o que pode ser que essa pessoa tá pensando em fazer. Então, se for uma pessoa perto de você, tome muito cuidado. Observe. É uma pessoa que fica cheia de... Pode ser a energia dela cheia de pose também. Não. Eu tô uma pessoa bem resolvida. Mas por dentro tá remoída. Essa torre aqui tá me simbolizando. Esse conflito interno é muito forte também. Eu quero explodir. Eu quero sumir daqui. Porque essa situação que eu tô não é a minha verdade. Eu quero sumir. A temperança que fala de paz, de cura, de harmonia. É só o que essa pessoa quer. Olha, gente. De novo o 9 de espada, gente. Carta do desespero. Não sei se dá pra ver aí. Tá com muita luz, né? 9 de espada com mago. Meu Deus, mas tá voando. Rainha de copas aqui, gente. Aí não tem como, né? De novo a rainha de copas. Rainha do amor. Alguma pessoa aí que você tem no coração. Essa pessoa tem no coração. Pode ser vocês aqui se estiver vindo espelhado. Dois de espadas. É. Um louco. É como se alguém... Ó, tem 3 de ouros aqui. Mais pessoas envolvidas. Olha só. Saiu a rainha de copas aqui. Com 2 de espada, 3 de ouro e o louco. Tipo assim. Sabendo que tem um... Tem um... Essa galera separando vocês dois. Ou vocês duas. Tem pessoas interferindo esse relacionamento de vocês. E essa... Que 3 de ouro vem aqui. 3 de ouro fala de mais pessoas envolvidas. Pode ser uma... Pode ser um triângulo amoroso, gente? Pode. Mas eu sinto que essa pessoa não pode simplesmente ir embora e deixar esse povo aí. Aí dá esse desespero. O que eu faço? Não tenho saída. Não tenho saída. Então eu tô meio... Se eu fosse o seu crush aqui, não tá nada fácil com essa pessoa não, cara. Não continue aí, tarô. Tem pessoas... E ela tem que ficar ali... Meu Deus do céu. Ela tem que ficar fazendo salva pra essas pessoas. Ai, se essas pessoas discordarem de mim... É um pavô aqui. Ai, de ouro. O novo início de algo sólido. Essa pessoa quer te oferecer algo sólido. Pode ser uma questão de trabalho. O novo início de um trabalho que você quer muito. Oito de ouro. Isso pode ser um trabalho mesmo. Deixa eu ver se o ar de ouro tá aí. Pode ser um trabalho que você não aguenta mais trabalhar com essas pessoas. Ainda tem que ficar fazendo... Fazendo sala pra essas pessoas, sabe? Você dá dúvida pra fugir desse lugar. Pode ser um trabalho também. E você já não aguenta mais. Tá as coisas discordindo. Cinco de pau, gente. Olha, o que que tá acontecendo aqui? Provavelmente ela já tentou sair dessa situação. Se for uma questão de romance. Eu sei se ela tá casada com alguém. Ou tá morando com os pais. Sei lá. Essas pessoas que estão interferindo na conexão de vocês. Mas dá briga. Dá muita briga. Isso aqui pode simbolizar que ela quer comunicar também pra essas pessoas. Que não quer mais. Eu não quero mais. Eu não aguento mais esperar. Tipo assim, eu adiei tanto isso. Eu não aguento. Eu tenho que falar pra essas pessoas que eu não quero mais me conectar com elas. Eu quero outra pessoa na minha vida. É um medo, um pavor aqui de falar isso. Vamos lá voltar pra tiragem. É, gente. Como eu falei pra vocês, é uma pessoa que não sai nem do quarto. Não faz nada. Eu vou finalizar a tiragem porque eu vou ficar repetitiva. Lembrando que se for nem vocês aqui, ou uma pessoa que você conheça, que não for... Não seja nada assim, você brigou com alguém, ou é uma questão de romance. Preste atenção que essa pessoa pode estar precisando de ajuda. Vou finalizar já a tiragem para o dois de copas. Rei de pau. Cavaleiro de pau. Inverteu, hein? A lua invertida. Dois de espadas no fundo do baralho. O que mais? Ah, mas a lua invertida é bom. Ah, gente. Dois de copas aqui não tem como inventar, não, cara. Muito forte. Isso é uma questão de romance pra maioria de vocês, tá? Se for só uma questão de trabalho e tal, não leve em consideração muito esse dois de copas aqui. Não me fala desse amor espelhado, dessa parceria, né? Seis de ouros. Cinco de ouros no fundo do baralho. Por que essa lua tá no invertido? Lua no invertido é a pessoa saindo da zona de conforto. Seis de copas com dez de pau. Reconciliação. Rainha de paus. É, gente. Eu acho que... Gente, eu puxei o baralho aqui, viu? Pagem de copas aqui. Se for uma questão de romance, se a sua conexão tá vivendo isso aí, nesse estresse todo aí, ela vai acabar saindo da zona de conforto. Não vai ter jeito, não. Não vai aguentar muito tempo. É uma energia de muita tristeza aqui. Muita tristeza. Dois de copas fala dessa parceria no amor e a lua, no invertido simboliza... É... Sair da zona de conforto. Sair desse marasmo que ela tá. Seis de ouro fala de equilíbrio, de reciprocidade. Pode ser que quando ela se equilibrar financeiramente também, ela vai poder se conectar a você. Porque do jeito que tá... Seis de copas com dez de pau. Seis de copas é reconciliação. Muito forte essa pessoa do teu passado. Dez de pau é um peso que eu tô soltando aí. Tá? Com a rainha de pau no fundo do baralho. Se for uma questão de trabalho aqui, sendo vocês aqui... Pode simbolizar você recebendo a proposta de alguma pessoa que você tem muito no coração aí. Lembrando, gente, infelizmente não vai ressoar pra todo mundo, tá? Não se iludam. Tá? Se for uma questão de alguém tá depressivo, que você desconfie que alguém que você conhece tá depressivo. Ou você está... Se essa pessoa... Se você acha que alguém tá depressivo e que você conhece, o universo tá falando pra você se conectar com essa pessoa. Dois de copas fala desse amor mútuo. Conversar com ela, tentar entender... Nem que seja devagarzinho. Se for você pessoa depressiva aqui... Por causa dessa situação... Aí não sei que situação que você tá... Que você tá esperando... É uma depressão, gente... A respeito de uma situação que você quer resolver logo, tá? Se conecte com todas as pessoas... Seus amigos... Conversa com eles pra você soltar isso. Tá muito pesado pra você. Mas a maioria de vocês é uma questão de romance, tá? Muita copa aqui também. Tem muita emoção. Uma pessoa quase explodindo aqui. Tá? Vou aqui tirar esse oráculo aqui, que é o da deusa Atena. Depois eu vou tirar o de do romance. Tem que ter umho. Tem que ter um monte de rompe. Tremodão é muito maior. Este é um. Tremodão é muito mais novo. O que vocês têm para falar? Nossa, tá difícil sair aqui. Leveza. Minha escolha de crescimento agora é olhar a situação com leveza. É trazer leveza às minhas intenções com outros e comigo mesmo. Escolha não carregar pesos desnecessários e siga o meu caminho muito mais leve. É, gente. O universo está falando aqui. Você está esperando a resposta de alguma coisa, que está te deixando nesse estresse aí. O universo está falando que não adianta você ficar nesse estresse, você não. Tem que deixar rolar. Faz o que tem que ser feito e deixa rolar. Porque tira esse peso de dentro de você aí. Você espera aí que você está deixando você enlouquecido. Até ficando em depressão por causa disso. Receptividade. Minha escolha sábia é ser receptivo e vulnerável ao que a vida está me apresentando. Escolha receber o que está chegando para mim e escolha estar aberto para o novo. Aí é vocês aqui. Caso seja uma questão de relacionamento e vocês também estão com certo receio de se jogar para uma nova conexão aí. Pode ser você aqui na tiragem. Não é a tua conexão, vai ser você. Não sei. Vamos dizer o romance. Para quem for questão de romance, a maioria será. Entendeu? O universo está falando assim. Olha só, deixa com a gente também. Porque faz o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. O que tiver a tua alcance, você faz. Se não está no teu alcance, não adianta você ficar nesse desespero não. De leveza. Que tal o seu alcance? Ah, estou depressivo. Que tal no seu alcance? Procurar um médico. Conversar com as pessoas que você confia. Se você está nessa energia aí. Se for sua conexão aqui no romance vivendo isso aqui. Essa pessoa está... Quero fugir daqui. Não aguento mais olhar para a cara dessas pessoas. Não aguento mais. Daquele bom dia amarelo. Forçado. Ó, se ela está casada ou casada. Namorando. Sério com alguém que quer deixar essa pessoa para ficar com você. Ela não aguenta nem mais olhar para a cara dessa pessoa. Ela acha que ela nem interage com essa pessoa direito mais. Gente, olha só. Se for uma questão de reconciliação aqui. Não vai ressoar para todo mundo. Então não entre em negação. E nem fique se iludindo aí. Pode ser que a pessoa não volte para você. Porque a pessoa realmente não gosta de você. Essa tiragem aqui não é para todo mundo, infelizmente. Assim, mais ou menos, infelizmente. Porque está meio pesada, né? Estou falando uma questão de reconciliação. Não é todo mundo que está ficando com alguém de touro. Todo mundo que é de touro. Que essa situação a pessoa vá. Está sofrendo para voltar para você. Não. Às vezes a pessoa não está nem aí para você mesmo. Eu sou obrigada a falar isso. Antes de procurar tiragens de tarô. Coletivo. Que ressoa para um monte de gente. Pode ter certeza que ressoa nas consultas particulares. Eu falo para você que ressoa para a maioria. Observe os sinais antes. Porque eu já... Poucas vezes eu peguei tiragem particular que a pessoa viu na internet. Que a pessoa amava você. A pessoa não amava. Tá? Mas a pessoa sempre dá um sinal, gente. Sempre dá um sinal que não tem aquele sentimento que você pensa que ela tem. Tá? Tô falando isso para abrir o olho de vocês. Para vocês não se enganarem também. Porque eu não quero iludir ninguém. Codependência no fundo do baralho. Dependência... É... Vícios estão afetando sua vida amorosa. Pode ser... Que a pessoa que ela está... Ou ela mesmo. Ou as duas pessoas só estejam juntas por dependência... É dependência emocional. Não tem amor aqui mais. Pelo menos dessa parte da tua conexão não tem mais. É uma dependência emocional apenas. Não tem amor. Cuidado com as bandeiras vermelhas. Os sinais estão te alertando. Olha, isso aqui pode significar... Se for uma pessoa que você está... Se não for uma questão de romance. Nem de amizade aí que você berigou com alguém. É... Para você observar os sinais aí que pode ter uma pessoa perto de você. Que pode estar bem mal. Eu não digo nem que está com depressão. Mas está quase arrancando os cabelos aqui. Para você observar ao seu redor, tá? É... É... Como é que fala? É... A parceria que você está buscando... O parceiro ideal que você está buscando é alguém que você já conhece. Hum... O que eu falei para vocês? Essa pessoa aqui, ó. Decepção. Alguém está vestindo uma faça mágica nesse relacionamento. Uma pessoa que fica o tempo todo fingindo que está bem. Mas eu estou doida para fugir daqui. Eu quero fugir daqui. Não aguento mais olhar para a cara dessa pessoa que eu estou lidando. Não aguento mais olhar para a cara dessa pessoa. Tá bom? Enfim. É isso aqui. Uma pessoa na escuridão fingindo que está bem. Mas não aguento mais olhar para a cara dessa pessoa que eu estou lidando aí. Sei lá quem é. Então é isso, gente. Espero que tenha servido aí de ajuda. Olhe as outras tiragens, os outros sigos no mapa de vocês. Nas casas de acidente, lua, vênus e júpiter. De repente tem mais informação por lá. Nem que seja complementar. Tá bom? Então é isso, gente. Semana que vem vem com mais tiragem para touro. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau.